Agora nós vamos conhecer o Festival Cultura Pretaforma. Contemplado com a lei de incentivo Aldir Blanc, ele está sendo totalmente online e quer destacar a produção de artistas pretos e pretas. Lalesca Setúbal, com você. Olá você do estúdio, olá você de casa. Eu estou aqui hoje para te contar de um festival maravilhoso que está acontecendo aqui no Piauí pela plataforma digital. É o Pretaforma, mas para falar dele, para te dizer como é que ele está funcionando, ao meu lado está a Daline. A Daline é a idealizadora do projeto. Daline, me conta como é que o Pretaforma acontece. Oi, bom dia. Eu idealizo o Pretaforma junto com o Jacob Alves, que é um artista. E a gente decidiu, estamos no meio de uma pandemia, decidiu fazer esse festival 100% online. E ele acontece no site pretaforma.com.br e lá o site abriga todas as obras selecionadas do festival. E deixa eu te perguntar, ele fica dentro de um site, né? O festival acontecendo. E como é que ele funciona? Ele é gratuito? Todo mundo pode ver? Sim, ele é 100% online e livre. E lá você consegue conferir as obras de videoarte, que mistura teatro, dança, performance, no formato de vídeo, artes visuais, que tem as obras selecionadas que estão lá também, e as obras de música. A gente fez uma rádio online, é 100% livre, é só ter internet, um smartphone ou um celular, um smartphone ou um computador, e ir lá e conferir. Acontece do dia 22, que já começou, até o dia 4 de julho. Tem horário definido? Me conta. Então, começou ontem com a nossa live de abertura, inclusive, todo mundo pode ir lá conferir, está bem bonita. E a gente está fazendo ações e atividades durante essas duas semanas. Vão ter conversas, vão ter oficinas, que inclusive já tem uma que está rolando, vão ter conversas dentro do Zoom também, e aí vai ser no YouTube ou no Instagram. E aí, para você conferir onde que vai ser, é só estar indo na nossa rede social, no Instagram, que está tudo direitinho explicando. Quais são as redes sociais? Arroba Pretaforma, com dois asos no final, Pretaforma, e o YouTube é Pretaforma. Daline, mas eu imagino que vocês tiveram algum investimento, ter que gastar, não é? Para construir a plataforma, para reunir os artistas, porque toda essa produção tem custos, não é verdade? Como é que vocês conseguiram reunir todo o investimento? Com certeza. A gente foi contemplado com a Leode Blanc, aqui do Piauí, através do Prêmio Maria da Inglaterra. E foi muito importante para a gente, porque a lei foi pensada justamente para auxiliar esses artistas que foram afetados financeiramente pela pandemia. Então, esses artistas, na maioria, são pessoas periféricas, e pessoas periféricas, na maioria, são pessoas pretas. E o Pretaforma é justamente essa plataforma para artistas pretos e pretas. E aí, a gente contemplou também, através do nosso festival, artistas pretos do Piauí, de Teresina, do interior do Piauí, tem gente de Amarante, de Parnaíba, do Brasil inteiro e do mundo. E, última perguntinha da Aline, qual a importância dessa contemplação no edital? Foi de extrema importância para vocês, para os artistas? Olha, não é porque o festival é meu que eu vou falar que foi de extrema importância, sabe? Mas, assim, se não tivesse sido contemplado o festival, basicamente, ele não ia existir, entendeu? Porque, assim, a gente, quando é artista em Teresina, a gente depende desses editais. A gente depende do poder público para estar fazendo as coisas, entendeu? Ser artista independente é muito difícil. E a gente está se metendo para ser produtor independente, fazer festival, criar mais uma cena cultural em Teresina, no Piauí. Vai ser um festival que está acontecendo na primeira edição. Mas ele pode entrar no calendário cultural do Piauí, sabe? E, para isso, ele precisa de investimento, ele precisa de patrocínio, ele precisa ser contemplado em edital. E aí, se não fosse ser edital, não estaria acontecendo. E, assim, a gente está bastante feliz, porque o festival está bem bonito. Olha que legal. Dalíne, eu vou te fazer uma confissão. Eu estou ansiosa para passar esse tempo de pandemia e poder viver o Pretaforma, mas de forma presencial. Você falou aí que tem essa possibilidade do Pretaforma aí. Quem sabe um dia entrar no calendário cultural de Teresina, né? Já pensou? Não, foi a nossa ideia inicial, inclusive. e, tipo, imagina aquele centro de Teresina atrás daquela igreja São Benedito, ocupada por artistas pretos e pretos, show gratuito, exposição, performance. Nossa, ia ser um surto coletivo. Mas, assim, a gente está fazendo na medida do possível e a gente pensou uma programação bem chuta, bem concisa, para estar sendo interessante e acompanhar também, porque já está todo mundo cansado de coisa online. Muito obrigada, Dalíne. Olha, se você gostou da proposta do Pretaforma, você precisa entrar no site e dar valor àquilo que é nosso. Até porque, para o Pretaforma existir presencialmente, você tem que estar online agora. Até lá, e eu te encontro no Pretaforma. Ele fica até o dia 4 de julho.